De um torcedor que vai viajar 200 quilômetros para ver o Mengão dele, é o Everton Ribeiro. E diz que se a gente puder passar isso aqui, a gente passa. Sim, senhor, Everton Ribeiro, boa viagem. Porque hoje à noite, como destaca o jornal O Globo, o Flamengo vai jogar em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Já que o Rio de Janeiro, neste momento, está sem o Engenhão, sem o Maracanã, o Flamengo não joga em São Januário. Portanto, o Flamengo viaja até Juiz de Fora. O Globo, meus amigos, por favor, para a gente mostrar aqui a manchete do Flamengo. A gente está sem a manchete do Globo, mas o Flamengo, a Mineira, destaca o Jornal Carioca. Deixa eu pegar aqui, por favor. Deixa eu achar. Flamengo, a Mineira, tenta avançar sem chamar atenção, em Juiz de Fora. O time pode perder por até 1x0 para o Campinense, mas precisa jogar bem para confirmar a evolução após o péssimo início de temporada. O Flamengo venceu por 2x1 o Campinense fora de casa. E hoje recebe a equipe campeã da Copa do Nordeste, podendo perder por até 1x0, que se classifica. clickederminando a Copa do Nordeste. Agora습니까? A Proc